A igreja tem o bom senso de se ajuntar a Deus com respeito a salvação que ele realiza e também inclui gentios, aqueles que não eram judeus. A salvação para todos é a atividade de Deus e nada pode impedi-la. Alguns aceitam as boas novas com alegria e outros de jeito com mira. Mas as boas novas é proclamada. Um outro autor americano chamado Edward Marshall, ele diz que no Evangelho narra aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos relata aquilo que ele continuou a fazer e ensinar mediante as atividades de suas testemunhas. O livro de Lucas registra o que Jesus começou a fazer e ensinar. No livro de Atos, aquilo que ele continuou a fazer e ensinar mediante as atividades das suas testemunhas. Meus irmãos, o que diz o texto? O texto que lemos esta noite, capítulo 1, verso de 1 a 5, Lucas ressalta as ordens de Jesus. As ordens que Jesus deu aos discípulos naquele momento entre a sua ressurreição e um pouco antes da sua ascensão. Jesus, depois de ressurreto, ele ficou nesse mundo ainda por 40 dias. Período esse que ele deu ordens, instruções aos seus discípulos. Jesus, ele falou com os seus discípulos a respeito da promessa e da vinda do Espírito Santo. E ele trabalha com os seus discípulos sobre a responsabilidade que eles tinham de proclamar o reino de Deus. Lucas retira o seu livro a um certo Teófilo. Aliás, tanto lá no livro de Lucas como aqui em Águas, Teófilo é citado. É interessante, meus irmãos, que Teófilo sugere-se que se tratava de um oficial romano. Porque ele diz assim, ó excelentíssimo Teófilo. Só era usado essa expressão, excelentíssimo, para pessoas oficiais do Império Romano. E provavelmente Teófilo, tratava-se de alguém que tinha uma certa importância no Império Romano. Era um oficial do Império Romano. O nome Teófilo, filho, amigo, Deus, aquele que ama a Deus. É essa a interpretação do seu nome. Lucas escreve aqui em Águas, dizendo, escrevi o primeiro livro, ou o primeiro epitatário. Este primeiro livro é o Evangelho de Lucas. O desejo de Lucas era que ele e os outros ouvissem o relato fidedigno dos começos do cristianismo. Por isso que Lucas escreve para, tanto no seu primeiro livro, como agora em Águas, com este propósito. Para que as pessoas pudessem ouvir um relato fiel do começo do cristianismo. E é interessante, meus irmãos, que quando ele trabalha a questão dos relatos do Evangelho, Ele diz assim, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que Lucas não omite nada. Lucas relata todas as coisas. Ele mostra a importância de registrar com critério aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, Ele foi elevado às alturas. Ele foi a sua ascensão aos céus. Meus irmãos, eu quero pensar a respeito da razão de Jesus permanecer 40 dias aqui após a sua ressurreição. É o que está registrado aí no verso 2 e 3. Por que Jesus permaneceu 40 dias depois da sua ressurreição aqui nesta terra? Nós temos duas respostas. A primeira resposta é que Jesus permanece 40 dias aqui após a sua ressurreição. Primeiro, para fornecer provas de que Ele estava vivo. Ele ficou 40 dias e depois foi elevado ao céu. Verso 9 diz isto, verso 11 diz isto e o verso 22 também. Ele prova que estava vivo. Ele aparece aos discípulos, Ele aparece à mulher, Ele aparece à Maria Madalena, Ele aparece àqueles dois discípulos do caminho de Baús, mostrando que estava vivo. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, Ele trabalha aqui com um número bem maior de pessoas que viram Jesus ressurrei. No capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 5, Paulo diz assim, E apareceu às séculos, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Jesus Cristo, Ele ficou no espaço de 40 dias para mostrar que Ele estava vivo, que Ele havia ressuscitado, prova de que Ele estava vivo. Você só lembra que quando Jesus ressuscitou, contaram uma mentira, dizendo que os soldados estavam dormindo, e alguém foi lá e roubaram o corpo de Jesus. Lembram disso? E essa mentira espalhou, essa mentira se espalhou, para mostrar que Jesus, ela vinha ressuscitado. Como Ele ressuscitou, Ele apareceu, não somente aos 12, mas a mais de 500 pessoas, isso prova que Ele não continuou lá no sepulcro, e que Ele não foi roubado, o corpo dEle não foi roubado. Ele ficou 40 dias antes de ser elevado aos céus, para fornecer provas de que Ele estava vivo. Por isso, meus irmãos, o Evangelho que nós pregamos é um Evangelho verdadeiro. Nós pregamos o Evangelho que é boas novas, que relata o amor de Deus ao enviar Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, está vivo, e voltará para levar a sua igreja. O nosso Senhor, Jesus Cristo, não está morto, não está dentro de um sepulcro, mas Ele vive. E a prova que Ele vive, é que mais de 500 pessoas viram, e Lucas registra aqui, a respeito dos feitos de Jesus, Paulo também registra, provando que Jesus está vivo. Em segundo lugar, Ele permanece 40 dias para dar ordens aos discípulos para marchar com confiança. É interessante que Ele fala, a Lucas está dizendo aqui, até o dia que depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Semana que vem, nós vamos acompanhar o que Jesus pediu para os discípulos, qual foi a ordem de Jesus aos seus discípulos para marchar com confiança. Jesus dá ordens claras aos seus discípulos. O tema, meus irmãos, nesse livro, O tema central que Lucas tem preocupação de trabalhar aqui, o verso 3, ele fala que Jesus, durante o tempo que permaneceu aqui, Jesus preocupou-se com o reino de Deus. Jesus nunca pensou em criar um reino humano, uma catedral para si, algo que os homens tanto sonham, algo que os homens tanto almejam, algo que as pessoas querem fazer para exibir, para mostrar, Jesus não. A preocupação de Jesus enquanto esteve aqui neste mundo, durante estes 40 dias, foi pregar o reino de Deus. Olha atentamente em o versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O próprio Lucas, no seu livro, no capítulo 4, versículo 43, ele cita também a respeito do reino de Deus. Lucas 4, 43. Abra sua Bíblia aí. E, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie um evangelho no reino de Deus, também as outras cidades, pois para isto é que fui enviado. O tema central dos ensinos de Jesus neste período foi anunciar que o reino de Deus havia chegado. o reino de Deus. Que é tão diferente do reino dos homens. Enquanto o reino dos homens busca a glória humana, busca o glamour, busca tudo aquilo que é contrário ao que Jesus ensinou, o reino de Deus vem na contramão anunciando que Deus não faz a seleção de pessoas, anunciando que Deus deseja salvar a toda aquele que crê, anunciando que nós não devemos pagar mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, nós não devemos odiar os inimigos, pelo contrário, nós devemos amar os inimigos. Jesus deixa claro o reino de Deus chegou para mostrar como se deve viver neste reino. É interessante, Jesus diz assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. meus irmãos, viver o reino de Deus não é brincadeira, viver o reino de Deus não é fácil, como nós precisamos aprender com Jesus, a mensagem dele durante este período em que esteve após a sua ressurreição foi anunciado o reino de Deus. Os homens esperavam com expectativa o reino humano, esperavam de Jesus que ia restaurar Israel, que ele seria o líder humano, aquele que estaria proclamando a independência do povo de Israel, do jugo, do império romano. Mas Jesus não, Jesus disse, meu reino não é deste mundo, eu vim para trazer o reino de Deus. Eu não quero ser um líder político, eu não vim para ser um líder político, eu vim para reinar na vida de todo aquele que eu vim e o reino de Deus já chegou e o reino de Deus está entre nós. Meus irmãos, como é bom entender o propósito de Jesus, o que ele veio fazer aqui neste mundo. Jesus, ele pede aos seus discípulos que esperem a promessa do Pai. Verso 4 e 5, essa promessa trata da vinda do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo Jesus fala lá no verso 8, nós vamos trabalhar isso na semana que vem, dizendo, recebereis o poder. E quando pensamos em poder, nós pensamos em algo assim, muito grande, algo assim, que as pessoas olharão para nós e falam, nossa, são pessoas poderosas, são pessoas imbatíveis, são pessoas que têm muitos recursos, são pessoas que têm grande influência, mas não é esse que Jesus veio anunciar, o poder da influência, o poder dos recursos, mas Jesus diz, vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. e sermueis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus pediu, espere a promessa do Pai. E a promessa do Pai era a vinda do Espírito Santo, o poder que receberiam para testemunhar, o poder nada mais é do que poder para testemunhar, falar com ousadia, falar com convicção, falar sem temor, a respeito do reino de Deus. O livro de Atos, apesar de ser um livro histórico, ele é um livro dinâmico, é um livro que registra a ação do Espírito Santo na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus. É um livro que mostra a igreja em movimento, a igreja em frango crescimento, a igreja expandir o reino de Deus na face da terra. O livro de Atos, meus irmãos, é um livro que nós vibramos muito ao conhecer todo o seu conteúdo. E desejamos que esta realidade que aconteceu lá no primeiro século, seja nossa realidade aqui no século XXI. O livro de Atos também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois relata a igreja em missão, liderada pelo Espírito Santo. Nós, como igreja local, iremos crescer muito ao observar uma igreja em ação, usada pelo Espírito Santo de Deus para anunciar o reino de Deus. Por isso, vale a pena estudar Atos dos apóstolos, vale a pena conhecer o seu conteúdo, vale a pena colocar em prática este livro. E Jesus diz assim, Esperai a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouvisse, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não curto depois destes dias. Note, meus irmãos, que Jesus estava falando para os discípulos que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque Jesus estava pessoalmente com eles. Assim, Jesus foi levado aos céus, o Espírito Santo veio. Interessante pensar que Jesus disse assim para os seus discípulos, olha, eu não vou deixar vocês órgãos, mas eu vou rogar ao Pai e Ele nos enviará o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vai acompanhar vocês, aquele que vai estar ao lado de vocês, o Consolador, aquele que vai guiar toda a verdade, vai levar vocês a praticar aquilo que eu ensinei. O Espírito Santo veio. Atos capítulo 2 fala do derramamento do Espírito, da vinda do Espírito Santo sobre a igreja do primeiro século. E hoje, meus irmãos, todo aquele que depositou sua fé em Jesus, imediatamente, no momento da sua conversão, já recebeu esse poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós podemos falar com convicção, nós temos o Espírito Santo de Deus. Por isso, podemos falar com ousadia, falar com intrepidez, a respeito do reino de Deus, as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta. Porque o Espírito Santo de Deus, já é a maioridade na vida de cada crente do Senhor Jesus. Aqui ainda, eles estavam esperando a promessa do Pai. Agora, nós, não estamos aguardando, nós já temos o Espírito Santo de Deus. E se ao receber o Espírito Santo de Deus, aquela igreja cresceu e trabalhou com tanta ousadia, com tanta alegria, imagine nós agora juntos, cheios do Espírito Santo, o que podemos fazer aqui a partir de Vila do Pai? Meus irmãos, como é bom entender o que Deus quer da nossa vida como povo dEle, como igreja do Senhor Jesus. Como é bom saber, a história, a história registra aquilo que Jesus fez e aquilo que a igreja fez. Nós podemos aprender muito com a história, aprender com os erros e com os acertos. Aquilo que eles erraram, nós não vamos fazer. Aquilo que eles acertaram, nós vamos continuar fazendo aquilo que eles fizeram. a minha pergunta para você nesta noite é, você tem testemunhado de Cristo anunciando esse reino de Deus a pessoas e o século? O propósito de Jesus ao vir nesse mundo foi anunciar o reino de Deus. É chegar no reino de Deus. E meus irmãos, o reino de Deus ele é totalmente diferente como eu disse do reino dos homens. A proposta de Jesus é uma proposta diferenciada. Se o reino dos homens faz barganha, o reino de Deus não faz barganha. Se o reino dos homens é toma lá da cá, o reino de Deus é totalmente diferente. Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para o leitário e diz, vocês não têm nada para dar, mas mesmo assim eu concluí vocês.